A Equatorial começa hoje, um mutirão em dois bairros aqui de Maceió para negociação de débitos e outros serviços. O Willem Stavares volta ao vivo com essa informação e explicando como quem está nessas condições vai poder participar, parcelar dívidas, enfim, regularizar sua situação. Fala, WT. Sem dúvida, Papito, durante esta semana, a Equatorial vai promover essa ação itinerante em Maceió. Sobre isso, vamos conversar agora com a Patrícia Moraes, ela que é gerente de relacionamento com o cliente. Patrícia, bom dia. Que ação é essa? Bom dia. É o É Mais Comunidade. É uma aproximação da população para poder o cliente ali, em torno do seu bairro, conseguir ter atendimento da Equatorial. Os atendimentos, os serviços que serão oferecidos serão negociação de dívidas, cadastro na tarifa social e ação de eficiência energética, onde os clientes, de forma gratuita, poderão trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, então já ajudam a economizar energia. Nesta segunda-feira, esse atendimento acontece onde? Desde segunda a terça-feira, hoje e amanhã, nós estaremos no Estáquio Gomes, no Campo Arena, no Rio Novo. Então, do horário de 9 às 16, os clientes ali da região podem buscar a Equatorial ali no Campo Arena e já levar a sua conta de energia, até cinco lâmpadas, as unidades, e para aqueles clientes que vão se cadastrar na tarifa social, o número de identificação social, que é o NIS. O NIS deverá estar atualizado, válido, aquela atualização de dois anos junto ao CRAS, e aí consegue se cadastrar também. Só recapitulando, Patrícia, quem pode participar? Todo mundo pode participar. A gente estava comentando agora que quem não tem o serviço e vai buscar a Equatorial, pode trocar a lâmpada. Então, não percam e busquem lá o atendimento fazendo a troca de lâmpada. A partir de quarta-feira, nós estaremos na Praça da Faculdade com a mesma ação. Então, de quarta a sexta-feira, de 9 às 16, na Praça da Faculdade. E nessa segunda e terça, no Campo Arena, no Rio Novo. Então, lembrando, até cinco lâmpadas e cliente da tarifa social, que dá até 65% de desconto na conta de energia. Então, os clientes que podem participar da tarifa social são aqueles que recebem e têm renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Lembrando, não precisa ser nem o titular da conta de energia para se cadastrar. Então, quem tem direito ao desconto, ou tem dúvidas sobre ele, busca Equatorial, vai lá na praça, ou então busca os canais digitais para poder não perder de estar recebendo aí um desconto que é significativo na conta de energia. Muito obrigado, Patrícia, pelas informações. Portanto, Papito, uma oportunidade é só procurar esses locais que foram citados pela Patrícia. Eu volto com você. Muito bem, obrigado, WT. Transmito o nosso abraço à Patrícia.